Olá, Felipe, como você está? Oi, como você está? Vocês estão bem? Você é um novo ídolo do pôquer, como você se sente? Não sabia disso, agora eu me sinto muito bom. Você já está no Brasil, você deve saber. Sim, eu fui para o Brasil e as pessoas estão com o pôquer, eles realmente amam. Muitas pessoas viram para mim e eu tive muito divertido no Brasil. Então, sobre esse ano de WSOP, como você se sente? Meus sentimentos. Pôquer-wise, isso foi muito ruim. Mas eu não estou muito afetado por isso. Eu estou muito feliz com todas as coisas que estão acontecendo. E, sim, nós tivemos grandes gols e ficamos um pouco mais perto. E o pôquer, ele vai sempre e abaixo e abaixo. Eu já fiz isso há muitos anos. Então, isso não me preocupa, quando eu tenho um bom jogo. Isso é muito bom. Depois do WSOP, quais são os seus planos para o ano? Eu geralmente não faço tantos planos. É muito difícil, sabe? Tem tantas oportunidades, tantas opções. Às vezes é difícil de escolher. E eu geralmente fico com a minha intuição. Então, eu não sei nem onde eu vou. Por que a Alemanha é tão forte no pôquer nesse momento? O que você acha que está acontecendo? O que você acha que está acontecendo com isso? Sim, há muitos aspectos. Eu acho que... Os alemães, em geral, gostam de conversar juntos. E isso fez muitos deles muito bem, muito rápido. Há vários grupos diferentes na Alemanha. Mas eles estão trabalhando juntos, basicamente. Então, eles estão interrompendo suas estratégias. E eles falam muito sobre o pôquer. Então, essa é a maneira mais rápida e mais rápida de se desenvolver. Se você encontrar um amigo e fazer alguma coisa com ele. E, sabe? Isso é o que muitos alemães fizeram. E eu acho que é por isso que nós fomos tão sucessos. Legal. Amanhã, o Brasil vai enfrentar a Alemanha na World Cup. O que são os seus sentimentos sobre esse jogo? E sobre a score? Eu não sei. Eu não estou muito seguindo a World Cup. É muito mais tarde aqui. E há muito tempo. E há muito tempo em Vegas. Há muito tempo em Vegas. Há muito tempo. Há muito tempo. E é difícil seguir qualquer jogo. Então, eu não tenho certeza de quem está bom e ruim. Agora, eu vou colocar um dinheiro na Alemanha. E espero para o veneno. Legal. E no dezembro, nós vamos ter o melhor torneio no Brasil. Você está no Brasil. Você teve um bom tempo. Você está voltando? Eu definitivamente voltarei. Não se preocupe. Mas eu não vou jogar pôquer quando estou no Brasil. Por que? Há tantas coisas melhores para fazer, sabe? Isso é ótimo. Está aí, Felipe Gruisse. Falando para a gente que tem muita coisa melhor para fazer no Brasil. Além de... Melhor que jogar pôquer, né? Muito bacana aí. Falou que vai apostar na Alemanha. Valeu. Thank you, buddy. All right. Thanks, guys. Valeu. Tchau.